Feliz é a nação, feliz é a família, feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. Eu sou o primeiro vice-presidente da igreja, Oswaldo Luiz Francisco. Em nome do nosso pastor-presidente Clevis Quaresma Gomes, nós queremos parabenizar a nossa tão amada e querida cidade de São Mateus pelos seus 478 anos e agradecer a nossa igreja querida pelos seus 72 anos e lembrando sempre de todos os nossos pioneiros que grandes obras fizeram para que a igreja pudesse estar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Encerrando com aquela palavra para a edificação de todos nós. São Mateus é do Senhor Jesus Cristo e o povo de Deus. Declare isto. Meu muito obrigado. Meu muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto